Você sabia que mais de 25 mil toneladas de lixo são despejados nos oceanos por ano? Não. Não. Caramba, é muito lixo. O que você acha que é a causa primária disso? É o ser humano. É o lixo que as pessoas agam na praia, as vacações, as pessoas. Não tem educação nenhuma. O que você tem feito para mudar essa realidade? Nada. Eu sempre encontro lixo em um local adequado, porque ele não se faz no meu ambiente. Nada. 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 Tá bom, obrigada. Olá, meu nome é Thalita, tenho 18 anos e sou do Brasil. Sim, Brasil. Aquele das praias bonitas, paisagens tropicais e a floresta amazônica, não é mesmo? Bem, não mais. As praias estão cada vez mais poluídas, as paisagens tropicais estão perdendo espaço para edifícios e luxos humanos e a floresta amazônica está morrendo. O país da diversidade está perdendo sua humanidade. Eu moro em Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Durante todo o ano recebo turistas de todos os lugares, que não apenas lotam as praias, mas também os oceanos. Segundo a Companhia de Limpeza Pública de Natal, foram recolhidos cerca de 115 toneladas de lixo das praias após o último réveillon. Perceber a realidade da minha comunidade com o acúmulo de lixo, a perda do ecossistema marinho e o descaso com os jovens da minha idade fez com que eu me despertasse para a emergência das mudanças climáticas. O que resultou no que hoje é o projeto Buscando a Utopia. O projeto, formado por 20 estudantes de escolas por todo o estado, tem por objetivo revolucionar a juventude potiguar para os problemas sociais e climáticos que enfrentamos. Através de mutirões, nós recolhemos os lixos das praias e conversamos com os banhistas, que, na maioria dos casos, como o do início do vídeo, não possuem consciência de suas próprias ações. Após a separação do lixo, nós encaminhamos uma parte à prefeitura e as garrafas PET vão para os nossos parceiros, o projeto Million Waves, que é responsável pela reciclagem do material através de uma impressora 3D, que transforma o lixo em prótese para as crianças necessitadas. As pessoas não só esquecem da importância da natureza para o futuro, como a importância dos jovens. É necessário nós pararmos de jogar responsabilidade no próximo e começarmos a fazer a nossa parte, conservando as praias e preservando os ecossistemas e a biodiversidade, bem como a restauração da vida marinha, através de medidas que retirem os lixos das praias, prestem assistência às espécies afetadas e em risco e fiscalizem as áreas de preservação ambiental, de modo a garantir a proteção do principal responsável pela vida na Terra, os oceanos.